Boa noite, meu nome é Silma, venho falar sobre essas notícias que andam circulando sobre o Ponte de Santo Antônio. Falo por mim quando eu digo, nunca fui maltratada pela atual e nem pela antiga gestão. Meu contato maior sempre foi com a Rose, que sempre foi cordial comigo. Eu sou a Sandra, sou funcionária do Ponte de Santo Antônio, trabalho no setor da marcação e através desse vídeo venham me expressar por toda essa reportagem, por todas essas coisas, por tudo isso que está saindo na mídia. É através da nova administração, das calúnias, injúrias, das coisas no qual estão falando que eu, como funcionária dali, do Ponte de Santo Antônio, discordo, não vejo. E não tem nenhum porquê eles virem acusar ou falar de uma coisa, até mesmo porque ele não tem prova. Eu, como sou funcionária dali, do setor de marcação, na qual estou ali de segunda a sexta, não vejo, não tenho conhecimento disso tudo que saiu da mídia. Então, eu, como funcionária, até mesmo porque é na qual eu me sinto afetada também com isso, entendeu? Venho através desse vídeo mostrar a minha indignação dessas acusações no qual não tem fundamento. Meu nome é Jaílma, trabalho no setor de exame do Ponte de Santo Antônio. Eu estou aqui para esclarecer algo que eu li ontem e fiquei triste, porque, de uma certa forma, nós estamos trabalhando, procurando fazer o nosso melhor. E eu acho que a verdade tem que prevalecer. Em momento nenhum, dentro desse tempo que a nova administração assumiu, eu, principalmente, nunca presenciei algo que desagradasse a um funcionário, que nós fôssemos ameaçado ou coagido com qualquer situação, porque nós, funcionários, nós estamos ali para fazer o nosso melhor, procurando o nosso melhor. Hoje nós somos funcionários, amanhã nós somos pacientes. Então, a administração, em momento nenhum, nunca procurou nos constrangir com nada. Nós estamos ali com administradores e somos testemunhas de tudo que tem acontecido. Temos dificuldade, sim, como todos os setores, em tudo quanto é lugar está tendo. Mas, com a cabeça erguida, procurando dar o nosso melhor ali. E nós não somos coagidos com nada, não somos ameaçados com nada. E se existe algo que disseram que ali a administração está uma queda de braço, junto um com o outro, isso, para mim, a mentira está aí, porque a verdade não é essa. E isso não procede. Então, eu gostaria de, como funcionária, dizer que estou me sentindo triste, sim, com tudo que foi publicado. Porque, como funcionária, de uma certa forma, nós fomos atingidos também. E eu gostaria de pedir que lesse com carinho essa matéria, porque eu não estou aqui para mentir nem para inventar nada. Estou aqui para falar a verdade. Meu nome é Alexandra Fidel de Miranda. Eu trabalho na recepção, na parte da tarde. Estou aqui porque tenho o direito de responder sobre eu, sobre a minha pessoa. E quero dizer que não tenho nada a reclamar sobre a nova administração. Trabalho com liberdade. E há um respeito entre a nova administração e nós, que já estávamos aqui. Então, nós não temos nada. Principalmente, eu não tenho nada a reclamar sobre essa nova administração. Fico bem claro que eu tenho o direito de falar sobre mim. Não quero ninguém falando ao meu respeito do meu trabalho.